Esse menino que você vai ver aqui atrás, ele foi morto de forma inesperada. A gente vê muito casos de morte na nossa região, é isso? Uns com envolvimento de droga, outros com toda a morte e ela de certa forma acaba chocando as pessoas. Mas essa, essa comoveu todos nós. Não tem como você não se comover com uma situação como essa. Esse garoto que você está vendo aqui atrás, ele cometeu apenas um erro. Um erro assim da forma irônica de falar, para que as pessoas não maldem. Ele foi brincar numa praça pública, recém construída, quando uma pedra de mármore, com os dizeres dos donos da obra, caiu sobre a criança, esmagou e a matou. Vamos entender essa história. Na noite da última segunda-feira, no bairro de Vazia Redonda e Sumer, no Cariri Paraibano, um trágico acidente aconteceu em uma pequena praça. O ocorrido fez vítima uma criança de apenas 10 anos de idade, que brincava no local por volta das 7h30 da noite. Uma praça construída para a diversão das pessoas, e principalmente das crianças, onde tem alguns brinquedos até escorregador, gangorra, e um espaço ideal para as crianças poderem brincar, livres, até porque é uma vila sem muito movimento. E foi com esse pensamento que a mãe do pequeno Aaron, deixou eles aqui na praça, para brincarem, para se divertirem. E por se tratar de um local público, ela também achava que seria bastante seguro para eles. Seria um momento perfeito para as crianças poderem se divertirem aqui nesta praça. Porém, não foi o que aconteceu. O pior veio a atingir esse garoto de apenas 10 anos, que ao se pendurar na placa, onde está o nome de algumas autoridades responsáveis pela construção da praça, essa pedra de mármore acabou virando por cima da criança, em um momento em que ela brincava. E aí, ela veio a falecer ainda no local. Quem estava no local na hora do acidente, presenciou uma cena lamentável, um momento de desespero, pois o garoto, ao ser atingido pela grande e pesada pedra de mármore, ficou preso embaixo, sem nenhuma chance de escapar. Ouvimos o relato de uma pessoa, que presenciou toda a trágica cena. Um momento de muita aflição, um acidente trágico, E por se tratar de uma criança, aí as emoções são mais a flor da pele. E a Raila presenciou o acontecimento, estava lá na hora do acidente do local. Raila, como foi? O que foi que você viu ali naquela praça, no momento em que a criança acabou sendo esmagada, né, pela pedra de mármore? A gente estava no aniversário de uma coleguinha, de uma criancinha. Eu levei meu filho, minha sobrinha, e tem outras criancinhas lá. A gente já tinha terminado, a gente tinha saído com todos para brincar na pracinha e ir embora. Aí, quando, de repente, eu conversando mais com a Amanda, que estava lá, que é a mãe da criança, A gente escutou a zoada da pedra caindo. Quando olhou, o menininho já estava lá, não tinha mais jeito. A gente ainda tentou levantar a pedra, mas não conseguimos, por ser só mulheres que estavam lá no momento. Aí, eu saí correndo com meu filho e minha sobrinha para chamar o marido dela, para tentar ajudar. Aí, quando a gente voltou, o pessoal da rua já tinha ajudado, já tinha tirado a pedra de cima dele. Só que, aí, quando a mãe dele chegou, quando a ambulância chegou, não teve mais jeito. Não deu tempo de socorrer, não, a criança. Então, uma mãe, onde achava que era um local seguro em deixar as crianças, que é normal ali naquela localidade, as crianças brincarem com aqueles brinquedos, deixou seus filhos ali para eles poderem se divertir e ela se sentir segura por ser um local público, mas foi o contrário. Isso. É, com certeza ela vai ter segura, né, que foi feito para a criança aquilo, né, e aconteceu uma tragédia dessa por falta de estrutura, né, porque foi a estrutura que foi fraca. Se você ver as imagens da placa lá, só é dois ferrinhos segurando, não tinha estrutura para estar ali. Eu não sei como é que consegue fazer uma obra daquela, deixar daquele jeito. E o seu sentimento na hora de ver a criança ali embaixo da pedra e você tentando fazer alguma coisa e não conseguindo? Ah, eu me enlouqueci na hora. Tentei correr, saí correndo para chamar ajuda, porque eu sabia que a gente não conseguia levantar mármore, né, só três mulheres lá, que umas vizinhas escorreram também para tentar levantar. Aí eu saí correndo, fiquei doido, pensando no meu, né, com certeza, nas outras crianças que estavam lá. E a gente tentou, pensando que ele ainda estava vivo, mas eu acho que na hora que caiu ele faleceu. Acho que não dava não ter dado tempo mesmo. Assim que caiu, eu acho que ele já tinha falecido, não tinha jeito, não. É um momento muito difícil, até difícil agora também, né, presenciar todo o ambiente aqui na cidade, no bairro aqui de Vazia Redonda. Todo mundo está abalado com a situação e por se tratar de uma criança. E ali naquela hora, né, ver a criança de 10 anos, né, esmagada pela pedra, também é de partir o coração. É, foi muito ruim ver aquela cena. Nunca vou esquecer essa cena na minha vida. A mãe da criança estava abalada. Ela era muito apegada aos filhos. Fazia o papel de mãe e pai. Ela não quis gravar, mas falou que sempre dizia para o seu filho que o amava muito e não deu tempo de se despedir. Mas que ele morreu sabendo do seu grande amor que ela tinha com o filho. Muito ruim. E aí, imaginar a dor que essa mãe está sentindo. A gente que é mãe sabe, né, a dor que ela deve estar sentindo hoje. E ela está sendo muito forte. Eu vi ela lá, está sendo muito forte. Ela é mãe e pai deles, né? Ela que cuidava deles sozinha sempre. Ela é uma mãe muito batalhadora para cuidar dos seus dois filhos sozinha. Tentar sustentar. Porque não é fácil sozinha, né? Você pode ter certeza que não é fácil. Mais de dois. Com certeza ela é muito batalhadora, muito forte. Ela está sendo. Mas Deus vai ajudar ela, vai confortar o coração dela. Porque ela tem que ser forte, porque ela ainda tem um para criar, né? No local do acidente, só restam as marcas da tragédia. A pedra caída. Os vestígios de um lamentável acontecimento, que vai ficar marcado para sempre na memória das pessoas. Essas que demonstraram nas ruas a insatisfação. Sem saber o porquê, uma obra tão aparentemente bem arquitetada, teve uma falha fatal como essa. Aqui a gente vai mostrar a estrutura desta pedra, que foi colocada aqui. A pedra de mármore, que tem a placa com o nome das autoridades responsáveis pela praça. E aqui a gente mostra a estrutura dela. Uma pedra muito pesada, né? Por sinal, feita de mármore. E aqui, o que sustentava a pedra, era apenas esses dois ferros. Apenas dois ferros de aproximadamente 10 centímetros. Era que estava segurando esta pedra em um local com areia. Onde tem apenas areia. Então, isso aqui, provavelmente, não seguraria uma pedra deste tamanho. E aí, por isso, veio a cair. Não era uma pedra que estava sustenta com concreto, e sim com areia. Então, praticamente solta. E aí, a criança poderia ter acontecido com qualquer criança, pois a pedra estava praticamente solta. Então, a criança, segundo informações, brincando aqui, veio se pendurar aqui na pedra e acabou virando por cima dela. Aqui a gente mostra que é aquelas tradicionais pedras, onde levam uma placa com o nome das autoridades, o nome do prefeito, do vice-prefeito, alguns vereadores, secretários. Então, aí é o trágico acidente que veio acontecer aqui nesta praça, na chamada Vila dos Chaves. Aqui é conhecido como Vila dos Chaves. É a rua Sebastião Silveira da Silva. Conhecido como Vila dos Chaves, no bairro de Vazia Redonda. Aí o pequeno Eron, que veio brincar junto com seu irmão, o Endros. O Eron tinha apenas 10 anos, o seu irmão Endros tem 12 anos. Os dois irmãos ficaram aqui brincando. Mas esse trágico acidente veio acontecer. E aí ficam as questões. Uma obra dessa proporção, uma obra que parecia ser excelente para as crianças brincarem, não teve fiscalização? Quem fez essa construção não viu que apenas dois ferros sustentados na areia não iriam sustentar essa pedra? A pedra não iria aguentar em pé e poderia cair? Então, algumas questões ficam aí sobre os responsáveis pela obra, os engenheiros. O projeto era exatamente dessa forma? O porquê não foi feito de acordo com o projeto? Houve ou não fiscalização? Houve muitas questões a serem debatidas, a serem procuradas respostas para elas. Neste local é mais uma obra da Prefeitura Municipal de Sumé. Um ponto de ônibus, onde as pessoas esperam os seus transportes aqui, onde tem assentos. Muitas pessoas ficam aqui esperando o seu transporte na sombra. Uma obra que parece ser perfeita. Porém, a gente vem ver o que tinha de errado aqui também. A placa, aliás, a pedra de mármore que tem a placa dos responsáveis pela obra. Semelhante também à da praça, lá da vila do Chaves, que caiu sobre a criança. E a gente vem mostrar de perto a estrutura dessa pedra, como foi colocada aqui. Veja que segue os mesmos padrões da pracinha. Os ferros, menos de 10 centímetros da pedra, que foi colocada aqui na areia. Veja que é só areia. Só areia. Então, aqui não foi muito difícil derrubar esta pedra de mármore, que, segundo informações, foram pessoas, durante a madrugada, aqui em Sumé, após saber do fato, né, ocorrido lá da morte do menino, da criança de 10 anos, que foi esmagado por uma pedra dessas, lá na outra praça, no bairro de Vazia Redonda. As pessoas, após saber dessa notícia, vieram aqui e derrubaram também esta pedra, segundo informações. E aí, a gente pode ver que não é muito difícil também derrubar uma pedra como esta. Olha aqui, ó, nessa outra. É mole, mole, ó. Essa aqui também tá chumbada direito, não, tá vendo? Mole, mole. Se subir em cima, ela cai. É o peso da gota, viu? Fia! Esta pedra, que tem a placa com o nome dos responsáveis pela obra, aqui foi inaugurada, ó, tem o nome aqui, inaugurada em novembro de 2018, e tem aqui o nome do prefeito da época, né, o nome do vice-prefeito da época e do secretário de obras. Então, a placa aqui da prefeitura e a pedra de mármore que é colocada pra mostrar, né, a placa, mostrar aí os responsáveis pela obra, porém, de maneira, aparentemente, de maneira indevida, inapropriada. Pois aqui, qualquer pessoa ou criança também poderia se acidentar. Mas, algumas pessoas, né, segundo informações, durante a madrugada, algumas pessoas vieram aqui e derrubaram a pedra. Aqui na praça Enoque Pereira Duarte, no bairro de Santa Rosa, próximo ao Netão, é uma praça comum, né, igual as outras. E tem a pedra de mármore com a placa dos responsáveis pela obra. Porém, essa pedra aqui, a gente pode até tentar mover ela, e parece bem segura, né. Essa daqui parece segura. Aí a gente olha o ano que foi colocado aqui, ó, inaugurada em abril de 2011. Ou seja, já faz mais de 11 anos, né, já tá próximo de fazer 12 anos aí o ano que vem. E tem o nome aqui do prefeito da época, o vice-prefeito, todos esses transmites comuns dessas placas que são colocadas nas praças. A maioria até das praças que estão sendo feitas agora, essas placas estão colocadas, sendo colocadas em uma armação de madeira. Só algumas que têm essa pedra de mármore. E aparentemente, as que foram feitas em outra gestão, ou mais antigas, parecem ter uma estrutura melhor. As de agora, mais recente, é que estão mais fracas, como nos mostramos, né. Teve o acidente com a criança de 10 anos, e também a outra pedra de mármore ali, do ponto de ônibus, que provavelmente não tiveram muita dificuldade de derrubar. A obra da pracinha tem o nome de Severina do Chalé, e foi inaugurada no dia 22 de setembro. Custou quase 50 mil reais. Só o púlpito de mármore teve o valor de 2.500 reais, que agora tirou a vida de uma criança. Na inauguração, podemos ver a fotografia de várias autoridades junto ao púlpito, inclusive o prefeito Eden Duarte. Em nota, a prefeitura informou que está prestando toda a assistência necessária aos familiares da criança, e que também determinou vistoria nas demais praças. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada, e que tudo o que faz é pensando em você.